Música Lá na madeira, na madeira tem as letrinhas F traço VB. Na madeira o F é o fígado, VB é a víscera, é a vesícula biliar. Então o órgão fígado e vesícula biliar como víscera lá na madeira. Então assim eu dei uma esplanada, lembrando que isso aqui é um bônus dentro da apostila do módulo das dores físicas. Esse assunto ele é mais explicado, ele é mais avançado no módulo das dores emocionais. Por quê? Porque com esse conhecimento você vai conseguir transferir o conhecimento dos cinco elementos, transferir esse conhecimento para cá. Eu vou dar só um exemplo prático, um exemplo prático, porque depois esse assunto, como eu comentei com vocês, vai ser mais esplanado, vai ser mais discutido no módulo das dores emocionais, no módulo avançado, tá bem? Então esse aqui é um bônus, é um plus dentro dessa apostila. E aí 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 E aí